O poder da palavra gera ação na reza e é por isso que tudo começa a acontecer, desenrolar e se abrir para quem recebe estas palavras. Palavras de reza são chaves que giram em favor do consulente. Por isso que decidi partilhar minhas rezas pessoais e canalizadas, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas e tenham suas vidas destravadas com esta arte espiritual de bênção divina. Tudo o que você precisa fazer é ouvir estas palavras de olhos fechados e coração aberto para que uma atmosfera de luz se crie ao seu redor. Fique à vontade em deixar o seu nome e de outras pessoas ou relatos das bênçãos recebidas através desta reza. Vamos rezar. O Pai do Mundo abre portas que ninguém ousa fechar. É Ele que clareia estradas. É Ele que clareia tudo. Meu guia é o Espírito Santo. Minha luz é Jesus Cristo. Meu Pai é o Dono do Mundo. O Pai do Mundo abre portas que ninguém ousa fechar. É Ele que clareia estradas. É Ele que clareia tudo. Meu guia é o Espírito Santo. Minha luz é Jesus Cristo. Meu Pai é o dono do mundo O Pai do mundo abre portas que ninguém ousa fechar É Ele que clareia estradas É Ele que clareia tudo Meu guia é o Espírito Santo Minha luz é Jesus Cristo Meu Pai é o dono do mundo Bênçãos e abundância para todos